Fala galera aqui, fala aqui é o ItaLu, é o Yorigami, no vídeo de hoje vou ensinar vocês a botar o comando, né, o comando, né, o comando, né, o comando do bloco invisível. E aqui é o mundo do Free Fire, vamos matar esse burro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é 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 Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. E olha galera, eu esqueci de falar. Se inscreva no canal e dê seu like. E agora vamos fazer o comando. O comando é muito fácil. Acesse o nosso canal. O comando é muito fácil. O comando é muito fácil. Deixa eu botar aqui no criativo. O comando é muito fácil. 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 O cheiro de jaca aqui dentro Olha que cheiro de jaca